Música Nós estamos de volta com encontros, cobrindo a sexta bienal do livro que aconteceu de 5 a 14 de novembro aqui na Praça do Santíssimo Salvador. No bloco anterior, nós acompanhamos bate-papos que tivemos com personalidades aqui da cidade. Agora, nós vamos ver as personalidades nacionais que passaram por aqui. Música E na sexta bienal do livro, a presença de André Trigueiro. Ele veio falar sobre jornalismo sustentável, ele é especialista. E antes de perguntar para você suas impressões, não posso deixar de fazer o registro aqui como seu telespectador diário do Jornal das 10, desse maravilhoso trabalho que se desenvolve, tanto no Jornal das 10 como no Cidades e Soluções, ao longo de tanto tempo na Globo News. As pessoas já têm esse carinho, essa consideração com você. E esse jornal tão importante que cobriu e cobre em tempo real vários acontecimentos, como recentemente o caso dos mineiros lá no Chile, a Central das Eleições, enfim, um canal maravilhoso. Então fica aqui o meu registro de admiração pelo seu trabalho. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigado de novo aqui pela sua consideração. Sustentabilidade é um tema sempre muito debatido e como você falou durante a dinâmica, essa maravilha de interesse de um grupo de pessoas, um sábado chuvoso, dá espaço para esse tipo de debate. Eu acho isso um indicador do nível de interesse que esse assunto desperta. A necessidade da sociedade se manter no estado de vigilância para não deixar essa palavra ser mal usada, alcançar uma popularidade inadequada, uma elasticidade equivocada e que a gente consiga ter respeito, principalmente respeito por aquilo que quer dizer sustentabilidade. Quer dizer, para mim, em resumo, sustentabilidade significa respeitar os limites, a capacidade de suporte ou a biocapacidade do meio em que a gente está inserido. Ou, na forma como os biólogos gostam de definir, sustentabilidade seria um estado de equilíbrio no sistema onde a demanda de matéria-prima e energia se mantém perene. Você tem oscilações, mas você consegue manter aquele sistema vivo, resiliente e saudável. Tudo o que não acontece com o planeta hoje. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é uma forma de a gente estar, digamos, lembrando para nós mesmos o que precisa ser feito em favor do equilíbrio, da harmonia e da gestão ou do uso inteligente dos recursos. O planeta é um só, os recursos são finitos e a gente precisa saber usar para não faltar. Falta essa consciência em todos. Todo mundo pensa em sustentabilidade, todos nós falamos muito, mas é o que nós menos buscamos, principalmente nas nossas ações diárias dentro de casa, como você falou. Mas é um processo. A gente está falando de mudança de cultura. Não se promove uma nova forma de comportamento, de hábito e de padrão de consumo por decreto. Não é uma palestra ou um livro, em boa parte dos casos, que tem o poder de dar um clique e você mudar a chave e passar, a partir daquele momento, a ter uma postura sustentável. Então, nesse sentido, eu não sou pessimista. Eu acho que, pegando um exemplo banal do dia a dia, quem joga lixo no chão sabe que está errado, mas faz. Chegará o dia, eu sou otimista, em que aquilo significará para essa pessoa constrangimento. Ela pode até não fazer aquilo por convicção, mas passa a fazer por conveniência. É assim que a roda gira, que a fila anda e que a humanidade segue em frente. Agora, no stand aqui da Academia Pedralva Letras e Artes, estamos com Alex Ribeiro e sua mãe, Liette, viúva de Roberto Ribeiro, lançando um livro em homenagem a escampiça que tanto gostava da terra dele. É, para nós foi um prazer, né? Eu estou amando esse povo, estou feliz com esse povo e espero fazer outro trabalho aqui, junto com o Alex. Alex, você seguiu a carreira do pai, herdou dele esse talento de cantar e continua difundindo o maravilhoso trabalho do repertório dele pelo país e pelo mundo? Isso é motivo de honra, de muito orgulho. Meu pai foi uma pessoa maravilhosa, um pai maravilhoso, um grande artista, né? Então, ter essa oportunidade, ter essa honra de poder propagar, continuar cantando, seus grandes sucessos. Músicas minhas também no meio, né? Porque filho de peixe, peixinho é que dizem, né? Então, também tem que mostrar alguma coisa minha. Mas, para mim, é uma honra muito grande. E o mais importante, nós estamos muito felizes de estar aqui em Campos. Meu pai amava muito Campos e tinha muito orgulho de ser campista. E eu, quando eu venho aqui, toda vez que eu venho aqui, eu me sinto muito feliz e muito orgulhoso. O livro é maravilhoso, com o apoio da Fundação Oswaldo Lima. Nossa, maravilha, maravilha. Maravilha, só posso falar isso, maravilha. Maravilha, Delino, Nana, maravilha a todo mundo. Obrigado. Obrigado a você, é um prazer falar com vocês. Todo menino é um rei, eu cantei e já fui rei, mas claro, despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. Por cima do mar, eu naveguei, não encontrei o amor que eu sonhei. Nos meus tempos de menino, porém menino, sonha demais. Menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas claro, despertei. Todo menino é um rei, eu também, tá falando gente, tá bom, mas claro, despertei. Priscila Camargo, participando da sexta Bienal do Livro. Ótima ideia, na praça, toda essa estrutura e principalmente a oportunidade de aproximar as crianças da literatura, do teatro e da cultura de uma forma geral. Eu acho o máximo, eu acho o máximo, porque isso tinha que acontecer em todas as cidades, né? Acho que as prefeituras tinham que seguir esse exemplo que está sendo dado aqui, que é uma cidade muito voltada para a educação, muito voltada para a arte, na educação. Para você ter uma ideia, eu falando agora com a Márcia Luzia, eu venho para cá, para Campos, desde 98. Já fiz aqui todos os meus espetáculos, quase todos, falta ainda fazer o Contos da Terra dos Mil Povos, mas várias vezes, depois vim no Sesc, vim nas escolas, vim no Trianon, ou seja, tem esse movimento já dentro da educação, né? Voltado para a arte, quer dizer, ensinando através da contação de histórias, através da arte e nada melhor, porque o meu trabalho está muito ligado com o incentivo à leitura, né? A contação de histórias, ela está muito ligada ao incentivo à leitura, por quê? A criança que não tem o hábito de ler, ela vai ver a contadora de histórias, ou contador de histórias, que conta histórias bonitas, histórias que podem estar em livros, e aí a criança, ela abre o apetite, né? Para aquele alimento que é a escrita, o livro, você pegar no livro, então eu acho que é muito legal, é um complemento, né? E muito legal a Feira de Livros ter chamado também os espetáculos e os autores, né? Para conversar, ontem estava o Domingos Oliveira, naquele bate-papo informal com as pessoas, então eu acho que tudo isso traz para a gente estar mais atento, para a gente incentivar a leitura, para a criança ter esse gosto pela leitura, gosto pelos livros, né? E a gente vai juntando o que eu acho que é a coisa mais importante, a melhor maneira de ensinar, que é através da arte, né? Da arte em todos os níveis, no caso, a arte escrita e a arte do teatro também. E aqui na Tenda Cultural, você fez a criançada viajar pela África, com figuinos maravilhosos, trabalho musical maravilhoso que você sempre tem em seus espetáculos. Obrigada, então a gente trouxe aqui o Histórias da Mãe África, né? Que é uma viagem mesmo por todas as regiões da África, sem deixar nenhuma, a gente vai desde o Norte, com histórias mais da região do Marrocos, né? Com histórias afro-brasileiras, da África Ocidental, com histórias etíopes, depois angolanas, histórias do meio da África, histórias de bichos, que são as características, característicamente histórias africanas, onde os bichos falam, né? Onde os bichos ensinam, né? Passam as lições que têm que ser passadas, como se fosse gente, né? Gente sabida, entendeu? Então, e com muito ritmo e tudo, então, estou muito feliz de ter trazido Histórias da Mãe África aqui para a campus. São muitos anos trabalhando com contação de histórias, que é um universo maravilhoso. A criança descobre muito com a avó, com a avó, com o pai, quando está pequenininha, depois de um tempo, esse hábito vai se perdendo, a criança vai crescendo e isso não pode ficar esquecido, né? A criança, o adulto, o idoso, todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Claro. Não, e assim, e que isso incentive os pais, os avós, os tios, os professores a contarem mais histórias. A minha missão com esse meu trabalho de contação de histórias é esse, ou seja, incentivar os pais para que eles contem cada vez mais histórias para os filhos, os professores, né? Da importância de você ensinar através das histórias, né? E as crianças para que comecem a adquirir esse hábito e não percam, né? E continuem para frente. E o meu trabalho vai juntando o incentivo à leitura com o teatro, né? Com a arte de contar histórias, o incentivo à leitura e o teatro, para que essa criança depois vira um adolescente interessado e vai para frente. São histórias cercadas de um trabalho de pesquisa muito interessante. As crianças estão se divertindo e tendo aí uma introdução, um conteúdo bastante profundo, uma pesquisa muito forte que você faz para levar o máximo possível de informações sem se tornar uma coisa pesada, na diversão. Não, com certeza. Eu acho que o principal, né? Da arte, né? Do teatro é a gente divertir, né? Ser prazeroso. Eu acho que isso que muitas vezes falta na educação, né? E que os educadores têm que perceber. Tudo bem, tem uma hora que você tem que ensinar mesmo, tem que passar algumas matérias que você tem que, né? Que não tem jeito. Mas eu acho que você tem que sempre que aproveitar e mesclar com formas agradáveis, né? Porque você tem que distrair o racional, o lógico, né? Fica lógico, vai ficar chato. Não, mas se você distrai, conta uma história, pronto. A criança já abriu, né? Já abriu a mente, já liberou o inconsciente, já deu uma distraída e aí ela aprende com muito mais facilidade. Então, eu acho que é esse o trabalho. Professores, pais, avós, educadores, né? Eu acho que a gente tem que aprender muito com essas antigas histórias, que elas nos ensinam a ensinar, né? E nos ensinam a aprender a aprender, a ensinar de forma, assim, muito descontraída e sem que as crianças percebam. Obrigado e volto sempre. Obrigada. É um prazer estar aqui em campus e eu volto. O escritor Ferreira Goulart foi o grande homenageado da Bienal. Ele participou da feira no dia 13. No começo do bate-papo com o público, Goulart falou de sua origem humilde no Maranhão, destacando a importância de valorizarmos nossas raízes. Bom, quando eu disse, quando eu escrevi esse texto dizendo que eu sou o poeta da rua dos prazeres, da rua da linguia, da rua dos afogados, da casa do titandeiro Luto Ferreira, é verdade, porque todos nós somos mais ou menos isso. Nós somos a nossa história, nós somos o lugar onde nós nascemos, né? As pessoas que constituem a nossa família, os nossos amigos, os nossos companheiros, isso é que nós somos. Eu costumo dizer que não vivo numa cidade de 10 milhões de habitantes e 8 milhões de habitantes. Eu vivo numa cidade de 40 pessoas que são os meus amigos. Eu não nego que a cidade tenha tantos milhões, mas não essas pessoas que constam da minha vida. O uso da minha vida é aquelas que eu conheço, com as quais eu troco a camaradagem, o afeto, a amizade, as ideias. E assim nós vamos encerrando a nossa cobertura da sexta Bienal do Livro. Espero que você tenha gostado dos encontros que nós levamos para você. E assim nós vamos para você.